O dono do bar do Zé caiu pra você, ah não, é isso? Que barquete? Ah? Ah, eu consigo verbo Ahn... Quem me botou macumba, essa macumba não me pegou Quem te botou macumba, essa macumba não te pegou Eu tenho fé em Deus, essa macumba não me pegou Eu tenho fé em Deus, essa macumba não te pegou Quem me botou macumba, essa macumba não me pegou Quem te botou macumba, essa macumba não te pegou Dá um tiro nessa macumba Chuta que é macumba Qual que eu tenho que dar tiro? Pega o dinheiro, pega o frango, é bem que vai embora Pfff, frango dele Pera, deixa eu pegar os dinheiros aqui, deixa eu pegar os 50 contos aqui É macumba ali, olha lá, macumba correndo Pega o dinheiro, toma a pinga e come o frango Pega o dinheiro, ó, uma cachaça E depois fuma o cigarro Caralho, mendigo viado, é um mendigo É um mendigo E usa o dinheiro pra comprar mais pinga e cigarro Roupei a minha árvore Eu tô vendendo minha árvore de gato Quem quer a árvore de gato? Eu quero, eu quero a árvore Eu já tô muito perdido desse lugar, mano, tô muito perdido Tô muito perdido Quer árvore de gato? Olha só, aqui o demônio A gente fez amar a cuba e o demônio veio Aqui ó, ali em cima Meu Deus do céu, que susto Deus me livre Cala, aqui eu falei Peno, não é tipo... Amarrado O que tá acontecendo, caralho? Que é isso, louco? Quase eu te perdo da puta Tava pegando outro cara aí, né? Eita Eu pelei, juro, gente Ele me beijou, gente Ele me beijou, gente Gente, ele me beijou Caralho Tu beijou ele? Mata não Mata não Mata o cara que te beijou, ué Mata eu não, mata ele Eu vou... eu vou... eu vou matar os dois aqui Que isso? Caralho, tá usando vibrador não, filha da puta Tá louco? Vigilador do caralho Capita não! Ah lá, macumba funcionou pelo visto Atira do capeta Meu Deus do céu Não dá, não atravessa... não atravessa... não atravessa Esse demônio não atravessa Eu não sei o meu VR tipo, ó O que eu vou fazer agora? Pegue meu pau Meu chat pro meu VR Aí ele...